O Circuito Ferreirão em Camaçari ferveu com a realização da última etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Confira! Um final de semana de muito calor, sol, velocidade e poeira. Foi assim que aconteceu a sétima e oitava etapa do Velocidade na Terra no Circuito Ferreirão em Camaçari. Por lá, o que não faltou foi família e torcida. Bom, e essa família toda que veio através do seu Mimí, que já vem há quanto tempo seu Mimí? Há muito tempo, tem mais de três anos que a gente vem aqui. O que você mais gosta da corrida? O ronco do motor, que ele entra nas curvas, que ele entra seguro, certo? E aí a gente fica vibrando, né? Não sei, já tem? Já tem pra quem torcer aí? Tenho sim, tenho. A torcida daqui é de quem? Reinaldo! Reinaldo, pronto! Reinaldo Lucas! Reinaldo Lucas! É! Durante todo o ano, as provas do Velocidade na Terra foram feitas com uma grande estrutura para receber famílias. Até uma praça de alimentação ao ar livre teve, já que a moda agora é o foodtruck. 25 anos fazendo esse evento. 25 anos já? 25 anos já. Já tem muita história pra contar, né? Tem muita história pra contar, muito mais pessoal comigo aqui. Então quem vem pra cá não passa fundo? Não passa não. O Circuito de Velocidade na Terra, a Ferreirão tem uma pista de 1.400 metros de extensão e fica localizado próximo ao Hospital Geral de Camaçari. Mas agora, nós vamos para a pista onde os pilotos colocaram o capacete e foram para o circuito, para os treinos livres e as tomadas de tempo, que formariam o grid de cada uma das categorias. Na kartcross com mecânica de moto 250 cilindradas, Romero Sampaio, que venceu todas as provas, sagrou-se campeão por antecipação. Já na categoria turismo, com motorização dentro do regulamento nacional de até 1.600 cilindradas, a disputa pelo primeiro lugar foi apertada e eletrizante. Leonardo Gonzato e Hamilton Silva agitaram o público com uma corrida digna para entrar na história. No final, Leonardo Gonzato foi o campeão e não conteve a emoção da vitória. A felicidade que não cabe no coração. Eu comecei a ver isso daqui há uns 16 anos atrás e eu vi grandes nomes correndo como Leri, Cardoso, Pernambuco. E eu falava quando eu era pequeno, um dia eu vou chegar e um dia eu vou ser campeão. E comecei há uns dois anos atrás, com 17 anos, e não começou bem. Começou estragando o carro, capotei ano passado e hoje, e esse ano, graças a Deus, só foi vitória. Todas as corridas conseguimos marcar ponto, andando na frente e sempre melhorando. E eu vi o conselho de quem? Quem foi o principal incentivador? Quem foi? É o papai aqui do lado. Meu pai, que sempre me motivou. Sempre, quando eu errava, ele falava onde eu estava errando e me dando apoio, me ajudando. Rapaz, deu muito puxão de orelha? Rapaz, um pouquinho, né? Sempre, porque você vendo alguém pilotar é uma coisa, você dentro do carro, a conversa é diferente. Então, Léo, abraça seu pai, porque é campeão, Léo, 2016. Na categoria Speed para carros com preparação livre, apenas regulamentada para os itens de segurança, três pilotos estavam na briga pelos três primeiros lugares, Reinaldo Lucas, Zé Lucas e Michael Silva. A última bateria decisiva do campeonato foi suspensa por motivos superiores, e a decisão do título ficou para a temporada 2017. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é uma realização do Clube de Automobilismo da Bahia, supervisionado pela Federação de Automobilismo da Bahia e pela Confederação Brasileira de Automobilismo. A competição conta com o patrocínio do governo do estado da Bahia através do Faz Atleta e da distribuidora de combustíveis Petro Bahia. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho